Grave de 18 ou grave de 15? Qual você acha melhor? Nesse vídeo vamos ver na prática aqui pra vocês Eu estava com meu som testando minha caixa e meu amigo chegou ali com 2 de 15 2,3K, muito forte também, bruto Eu tive a oportunidade de ver os dois tocando ali, um tocava a música, outro tocava a outra Cara, foi top viu? Ver ali os dois ali na prática aí Acompanha o vídeo aí, vocês vão ter a noção e no final do vídeo eu vou falar tudo pra vocês Sobre o que eu percebi né, se você está em dúvida em grave de 18 ou de 15 Claro que muita gente já experimentou, já sabe o resultado Mas muita gente aí está chegando no solto ao motivo e não tem ideia de como é Então acompanha aí no final do vídeo, vou falar o que eu vi, cada detalhe O que eu pude perceber ali na prática, certo? Fica com o vídeo aí Fica até o final do vídeo que eu vou falar a minha experiência aí Vai ser muito importante pra vocês Ela joga bicho, ela faz carinhão Vem 24 no paredão, 24 no paredão, 24 no paredão, 24 no paredão O que é isso? 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 O que é isso?